E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Vou ser obrigado a desmontar meu sistema de energia solar off-grid. Vejam bem, vocês conhecem meu sistema, sabem que eu trabalho aí com inversores off-grid comum, estão ligados hoje, 127 de saída, entrada 24 volts. Trabalho com um sistema de 24 volts. Meu banco de baterias hoje é um belo banco de baterias, para mim eu considero um bom banco, um banco de 24 volts, sistema 8S por 200 amperes. Eu escolhi fazer um banco 8S, 100 amperes, 24 volts, 100 amperes, em paralelo com outro banco, 24 volts, 100 amperes. Ou seja, 200 amperes, 24 volts, que tensão nominal do banco, mas dá aí o que? 25.2 volts, ou mais um pouquinho. Eu possuo aí uma capacidade de drenar esses 200 amperes instantâneo, vezes essa tensão aí de 25.2, 25 vírgula alguma coisa. O que dá para eu alimentar uma carga instantânea de mais de 5.000 watts. Ou seja, tem capacidade de banco de bateria suficiente para ir dentro de uma hora, utilizar uma carga muito pesada de até 5.000 watts. Que a gente não faz, eu não trabalho dessa forma. Porém, tem um detalhe aí importante que eu vou precisar desmontar esse sistema Off Grid para poder utilizar novamente. Você vai conhecer agora esse detalhe e eu vou lhe mostrar um vídeo do porquê disso. Mas antes, eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir e participar do Salve com a Galera. É onde você pode pedir seu salve. E não deixe de visitar as galerias de videoaulas gratuitas aqui no canal sobre montagem e manutenção de energia solar Off Grid. E está acabando aí a maior promoção, os menores preços. É até dia 18. Hoje é 16, né? Manhã é 17, 18. Até dia 18, você consegue comprar as baterias Live P4 no melhor preço. Tem muitos produtos aí com 40, 50% de desconto. Tem inversores aí com estoque no Brasil, com vários descontos. Inclusive, vou colocar aí os códigos de desconto que eu acabei de receber. Vou colocar nos grupos e aí na descrição e no comentário fixado. Tinha um MPPT que eu comprei, que está chegando, também com estoque no Brasil. Postei duas vezes, só que foi muito rápido, pessoal. Era 5, 10 unidades, no instante acabou. Chegou de novo. Avisei nos grupos. Quando avisa aqui no canal, o pessoal acabou, já está da China. Porque quando acaba o estoque no Brasil, aí fica mostrando só envio da China. É por isso que quem está no grupo, receba aí rapidamente. No canal, a gente faz aquele post, demora um pouquinho. Quem está no grupo, a gente postou, foi lá, comprou, aproveitou a promoção. Então, não se esquece de entrar nos grupos de desconto. Os links aí para entrar no grupo do WhatsApp e do Telegram, está no comentário fixado. Vamos lá verificar o porquê eu tive que... Eu tive não. Eu vou ter que desligar meu sistema de energia solar off-grid. Vou mostrar um trechinho de um vídeo para vocês e já volto explicando. Vejam, pessoal, a vantagem do off-grid com as baterias Live PO4. Gente, agora está com um consumo alto na casa, com air spray ligado, geladeira... Vejam, pessoal, como vocês estão vendo aí, eu estava fazendo um vídeo para mostrar aí um momento de alto consumo do sistema de energia solar off-grid com as baterias Live PO4 e, de repente, aí a esposa ligou várias coisas de uma vez. Airfryer juntou com o micro-ondas e aí passou dos 3.300 watts de potência instantânea e meu inversor é de 3.000 watts. Esse inversor é tão bom que ele ainda passa mais 10%. Você vê que ele passou de 3.300 watts e só veio desligar acima disso. E qual a conclusão que a gente tirou daí? Que a gente investiu no sistema de energia solar off-grid, investiu no banco de baterias e isso me deu a segurança de usar muito mais aparelhos durante o dia. Porque durante o dia, você pega aí 2.500 watts em placas, carrega rapidamente o banco de baterias e fica essa energia praticamente aí sobrando. Porque, às vezes, se você for olhar o consumo da casa instantânea, às vezes é 400, 500 watts, aí você liga um micro-ondas, fogão de indução é que sobe, é um airfryer, aí nesse momento é que dá aqueles picos, mas depois baixa. Se você não mantiver aí um ar-condicionadozinho ligado o tempo todo, esse consumo cai. E aí o que a gente faz? A gente tem muita placa, começou a ter bateria boa que no momento de sombreamento segura aí a potência lá em cima, sem derrubar a tensão do banco, a gente começa a investir. Pega um airfryer, pega um fogão de indução, pega uma panela elétrica de arroz e começa a usar muita coisa. E eu sempre tenho cuidado de correr, quando for usar micro-ondas, não use junto com o fogão de indução, o airfryer na potência máxima com o fogão de indução, porque aí junta 1.800 watts de um, 1.500 watts de outro, e aí passa dos 3.000 watts. Só que você está com tanta coisa disponível, querendo usar tanto, o Ofegre está tão bom com as baterias Live PO4, com uma boa quantidade de placa, que você quer usar tudo de uma vez. E aí não está dando, não estou conseguindo controlar a mulher, aí na hora do almoço, de tudo mais, de estar ligando. Puf, micro-ondas ali, descongela o feijão, já joga no fogão de indução, bota aí na airfryer. E eu vou ter que migrar meu sistema para uma potência maior. E aí o que é que eu pensei? Vou sair do sistema de 24 volts, vou dar uma desmontada aqui no sistema de 24 volts, e vou passar para um inversor maior no sistema de 48 volts. Vou pegar minhas 16 células, que está 8S e 8S, está paralelada, 24 volts, paralelo com 24. Vou tentar aqui montar um sistema 16S, 48 volts, e aumentar meu inversor para um patamar acima. Vou tentar trabalhar agora com 5 kilowatts, 5 mil watts, porque aí eu vou conseguir deixar a mulher usar tudo de uma vez só. Um micro-ondas junto com o fogão de indução, ou micro-ondas junto com o airfryer, porque aí vai ficar beirando aí os 3.500, 3.700, 4 mil watts, sem ter o perigo do que ocorreu aí, como eu mostrei para os amigos, o desligamento do sistema pela grande potência instantânea ali na hora. Todos os eletrodomésticos ligados ao mesmo tempo. Aí pesou, e eu fiz essa reflexão e disse, já que o Homeoff Grida evoluiu tanto com as LivePo4, tem uma boa quantidade de placa, e agora o que está me limitando é a potência do inversor, vamos elevar aí a tensão do banco para 48 volts, botar todas as células em série, e vamos colocar no inversor aí de 5 mil watts, para poder atender melhor nossas necessidades, e não dar esse susto que ocorreu na hora, desligou tudo o inversor. Entra em proteção e desliga tudo, até ele rearmar, estabilizar a tensão. E é por isso que a gente vai dar uma desligada no sistema para fazer essa remodelagem aí. Eu vou tentar deixar um sisteminha de 24 volts aqui nas baterias de chumbo ácido de um backup, e vou migrar para o sistema principal para 48 volts, em um inversor de maior potência, pelo menos 5 quilowatts. É isso, a atualizaçãozinha que eu queria passar para os amigos. Um alerta aí sobre o sorteio do membro, eu vou criar um post aí, porque graças a Deus e a todos vocês amigos, nós passamos de mais de 100 membros do canal, só que aí temos que agradecer, muito obrigado a todos vocês, membros do canal que passaram de 100 membros, só que aí nosso sorteio do inversor híbrido, ficou um pouco prejudicado, porque eu pedi para vocês escolherem uma dezena de 00 a 99, que é menos de 100 membros, só que agora tem mais de 100. Nós vamos ter que fazer um novo post, e vocês escolherem de 00 até 999, vai ser a centena, vai ser até melhor para vocês escolherem um número, porque dificilmente vai estar chocando. Vocês vão escolher uma centena, olhando ali, quem comentou, mas vai ter muito mais opções, vai ser praticamente 999 opções, para 100 e poucos membros, escolher aí, e quem chegar mais próximo do primeiro número, aí, da Loteria Federal, no final do ano, vai ser o ganhador. Se ficar empatado, ah, faltou 10 dezenas para um, 10 dezenas para outro, chegar naquele número sorteado, vai e passa para o segundo prêmio, para o número do segundo prêmio. E aí, só esses dois que empataram, vai ver qual ficou o mais próximo, e aí já desempata, utilizando o segundo prêmio da Loteria Federal. Fica bem mais fácil, tanto para os amigos escolherem, no caso não é mais a dezena, é a centena, e fica mais tranquila a organização. Então, os membros do canal, comentem aí, mas eu vou ter que fazer isso, porque passou de 100 membros, então, é hora da gente mudar o sorteio, ainda no final de dezembro, tem tempo, vou criar o postzinho, pedindo para vocês escolherem agora a centena. Temos tempo para isso, e queria informar isso para vocês. Valeu!